Jornada dos dinossauros, episódio 6 Depois a morte do Dimensio Donte Acorda, senhor idiota! Quero ver, nossa mente, onde está o mamãe de um ornamento? Chefe! Só que não consegui achar o mamãe Só que eu matei um, parabéns Oncleo, eu queria você para a nossa morte Chefe, eu quero um amante de um ornamento O ornamento está aí, gente Porque essa, pelo menos, não é um agente Nunca teve agora Chefe, como assim você é possível Nesse, você Sim, mas Mas agora, vá Vá Antes, tarde demais Ok, chefe Ok, chefe E eu, eu vou falar com ela Sara O que você quer? Eu desejo de mente a nossa, a morte O que você está falando? Essa pessoa, ó Essa pessoa, ó Que engenharia o amante Mas, eu queria que eu vou usar para vocês Mata alguns dinossauros Mata alguns dinossauros E mata as rementes E traga a medalha E os amantes também Ok E agora sim E agora sim, iremos pesar para o chefe Nossa, Olilta Está quase chegando na selva Isso mesmo Está quase chegando na selva A gente chegando Nossa, a dimensão agora E mais os perigos Perigosos Perigosos Hã Florestas estão muito Cheira de árvores gigantes Cheira de uns Os Os Ah, sei lá Parece um tipo de uma Acho que seu nome Coco Ah, o Coco Eu sabia Sabe Por que ainda chegamos no mante da selva Cheira de árvores gigantes E com fruta de Coco A gente vai comendo a coisa de comer Algumas plantinhas Ou as folhas E todo comer as plantas Encolhido com os carnívoros Carnívoros são muito bons Mas alguns carnívoros Eles precisam de comer Carne Antes de colocar sangue Alguns dinossauros e herbívoros Nenhum Que amém de comer a sua carne Ok? Ok Você viu aquilo? Eu não sei o que é aquilo Pare Hã? Não se triba São os Tinosauros imatural Não Não é o Tinosauros imatural Você é outra espécie Ou não Por onde é que é onde ele vai? Não sei Ahá, peguei você Hã? O que é que tu recor- Ooooooooh Ai Hã? Quem esse garoto é esse? Não me chama de garoto Me solta Hã? 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 O que você tá fazendo aqui? O que você tava? Onde você tava? Qual é? Hã? Hã? Eu vou avisar pra vocês Só em... Hã? Hã? Sei lá, eu sou um amém de dinossauro Eu sou um amém de dinossauro Nós somos irmãos gêmeos Irmãos gêmeos? Sim, nós somos irmãos gêmeos Eu sou um... Aberto Essa é minha amiga Aberto saura É... Aberto que ela É aberta que ela Vocês são irmãos gêmeos? São iguais Nós somos iguais Que eu encontrei a gente Interessante Espere, 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 espere O que você tá falando com isso? O que você tá falando com isso? O que você tá falando com isso? Esse... Esse lugar Olha, nós temos um... Hã? 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 Como assim? Vocês estão perdidos? Sim, eu estou perdido Mas eu não consegui achar nosso território Porque... Na... A floresta é bem perigosa De cheiros de criaturas imaturais Hã? Hã? Como assim? Imatur... O cirato tá imatural Ele quer atacar com você Ou não? Ela só não foi ideia agora Hã? Entendo vocês agora Certo E pra quê? Você não me esqueci de ficar Não me esqueci de ficar Hã? Diga o que aconteceu É... Nós sabia Normalmente Parar Para o nosso canto Sério Sério Você passei no nosso grupo? Sério? Eu passei no grupo? Sim Hã? Vamos Os dinossauros continuam em uma jornada Mas... Só que... Aconteceu errado Olha Estamos na pedra É interessante agora Eu acho que não tem um último Essa forma é só Não digo Mas eu não digo sim Ouviu? Não sei Você tem uma grande alma Pessoa E tem aqui várias criaturas E... Na floresta E alguns dos espectadores São meio cheios de comer as carnes E o nosso grupo Eu vou... Passar Sai daí Opa Tem uma armadilha Está... O que a gente O que é isso? Rápido! Socorro! Quem me ajuda? Eu vou fugir da você! Acho que me ajuda aqui! Ela deixa comigo! Rápido! Deixa com a minha cauda! Calma! Calma! Você viu aquele um Chiracossauro? Um Chiracossauro! Gente! Você tá vendo no céu? Não! Pode ser outro um Petelossauro! Pode ser ele! Pode! Oi, gente! Tudo bom? Oi! Quem é você? Eu sou um Salvador Tupitero! Oi, Salvador Tupitero! Tudo bom? Dodo, o que você acha? Vocês estão acaminhando? Sim! Nós estamos acaminhando! Ok! Agora... Meu Deus! Eu vou sair daqui agora! Tô bem! Meu nome é... Tiranossauro! Tiranossauro Rex! Pode me chamar de Rex! Ou Rex quer dizer! Oi Rex! Tudo bom? Nossos! Nossa! você veio aqui nossa! Agora minte! Sério! Um Escórdia está aqui E agora Eu irei Espera Eu escutei a voz Ok Posso ser outro espinossauro Não Não posso ser outro espinossauro Como assim tem Gente, eu não sei nada A gente caiu na cachoeira Ah, o japonês já viu A gente caiu na cachoeira E a cabeça Acabou cima de nossa Cima de mim Ah, você idiota Vocês não são maiores pessoas Você não é uma pessoa idiota Idiota você Ah, eu desisto Ah Blá, 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 blá Aí eu me menti Mais com outra De mais Não falando De muita pessoa E até que mais novo dia Ah, sério Quarenta dias depois Nossa Espinossauro Espinossauro Ah Seu amigo Eu treino uma surpresa Pra você Venha comigo Gente Eu tenho a surpresa pra você A Sara Sara É mesmo É mesmo É você Você Isso é uma ideia Ah, que bonitinho Não me chama de bonita Ah, tá sem conhecer Essa é somente no meu negócio Meu nome é Triceratops O dinossauro de Tonship Olá, Triceratops Desenvolvido 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 Oi, Sara É, você não é Você não é uma pessoa Eu sou uma pessoa Mente Eu orei pra você Para o nosso rei dos Pinosauritos Pinosauritos? Sim É o nosso agora Ah, tá Eu lembrei disso Agora, Sara Ele vai nos matar Com o dinossauro Agora Eu vou esperar Gente, vamos descansar agora Vamos descansar nessa pedra Ai, que cansado Ah Você é uma pessoa Gente Apatossauro Vamos comer as plantinhas Hum Que delícia Ai, eu gosto de comer as plantinhas Eu preciso voar Eu posso comer as carnes Como comer a carne dos embívoros Eu vou descansar aqui Então, Sara Você conhece nosso paraíso? Não Sim, você conhece paraíso Mas agora Erei você Não quero Ah, você quer morar comigo? Não Ah, se você morar comigo Dar-me um beijinho Não quero Jafarir na semente Essa doeu Agora Eu irei Voltar Ah, o que foi espinossauro? Nada, 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 não É Eu tava É Tava na nossa parte Essa espinossauro É Tava na nossa parte paz e ideia gente vamos continuar essa jornada ah não, de novo não essa jornada eu queria essa jornada mas essa jornada é mais perfeita a gente está em um parte no caminho e depois depois vai para chegar em mente a selva e depois chegar a asca eba então vamos os dinossauros foram mente chegar para a selva mas só que mas chegar a frente para chegar a asca eu orei vocês mente chama a sara e antes você para a atenção agora ok ok chefe passei boa ideia continua continuo